Estamos de volta agora 5 horas e 43 minutos, lembre-se de enviar sua foto no número que vai aparecer aí na sua tela 993-867900, participe com a gente. Você fica com a gente, manda sua foto, esse número mudou, então você já pode, você já está mandando a sua foto, né? A gente fica muito feliz em saber que nós estamos chegando até a sua casa, levando aí as informações nessas primeiras horas do dia. Daqui a pouco a gente mostra aqui, né Gabi? Verdade, daqui a pouco a gente mostra, a gente está salvando aí as fotos e já já vamos mostrar como é que o pessoal está nas primeiras horas aí do dia, tomando cafezinho, se preparando para sair de casa. É porque a gente vai agora de notícia, olha, para você que está em casa, traz a hora para mim diretora, traz a hora para mim, são 5h44, já 15h para as 6h, uma força-tarefa deve entrar em ação nos próximos dias para dar suporte às cidades afetadas pela cheia deste ano aqui no Amazonas. 20 delas estão em estado de atenção, os municípios da Calha do Juruá pode ser aí um dos primeiros a sofrer com isolamento. Pelo menos 50 municípios devem ser afetados pela enchente dos rios da Amazônia neste ano, segundo a Defesa Civil do Estado. O Tenente Coronel Francisco Máximo mantém a comunicação com as prefeituras municipais em caso de solicitação de ajuda. Todos nós temos que atuar para provermos o apoio, a articulação necessária para que essas prefeituras, que são responsáveis por dar a primeira resposta, tenham através do Estado também as informações necessárias para que juntos nós possamos estar deliberando e realizando planejamentos que possam atender as necessidades de atuação imediata. Até o mês de janeiro, 12 municípios estavam em situação de atenção. Agora, 20 municípios estão em estado de atenção. O nível dos rios já está bem acima do normal para este início de ano. Na Calha do Juruá, por exemplo, a subida das águas pode deixar em poucos dias comunidades ribeirinhas isoladas. Em caso de isolamento dessas comunidades, a força-tarefa deve entrar em ação. No momento certo, momento oportuno, havendo o dano, havendo a necessidade, tentar propor, sugerir e articular para que essas ações possam ser deliberadas para os municípios. Dos municípios que estão em atenção, alguns apresentam risco maior de alagamento de suas sedes. São eles Beruri, Canutama, Lábria, Tapauá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Tefé, Ipichuna, Eirunepé, Boca do Acre, Pauini e Guajará, na fronteira com o Cruzeiro do Sul. Nas comunidades mais afetadas, moradores devem ser levados para abrigos indicados pelas prefeituras dos municípios. Isso quando o morador quer ser levado, porque muitos dos ribeirinhos que moram às margens dos rios, eles vão se virando como podem. Principalmente ali em Tefé, onde a cheia atinge bastante, em Parintins, as pessoas fazem com que as casas se tornem, se habituam, na verdade, à cheia. O que preocupa bastante toda a defesa civil, porque infelizmente às vezes elas não querem sair, querem ficar ali cuidando dos pertences, querem ficar ali cuidando do que é delas. Mas a gente é preocupante já e a cheia está chegando, então vamos nos alertar e vamos seguir as dicas aí da prefeitura, da defesa civil. E olha, a Ilha Encantada também está em situação crítica, viu Bruno? A alta cota do rio Amazonas nesse primeiro bimestre também fez com que Parintins decretasse estado de atenção, segundo o Serviço Geológico do Brasil. O nível das águas do Amazonas está a 1 metro e 14 centímetros acima do nível registrado no mesmo período do ano passado. E somente 10 centímetros abaixo da maior cota da história registrada em 2009. Tá aí, a gente tá vendo, acompanhando aí como é que está toda a situação ali já de Parintins, mostrando que as árvores já estão quase, árvores grandes, viu? Árvores enormes que já estão aí sendo tomadas pelos rios, as margens ali de Parintins, da Ilha Tupinambarana, que é tão conhecida pelo festival folclórico. Então, a gente vê aqui e fica já no alerta aí, junto com a defesa civil, mostrando a cheia do Amazonas. Olha só, a gente continua aqui com notícia porque um jovem amazonense de 20 anos conseguiu entrar para a Seleção Brasileira de Luta Olímpica. Ele é o Daniel Nascimento e ele tem acumulado muitos títulos e está de olho, viu, Gabriela, no Panamericano, olha só, no Panamericano, lá no Peru. Vamos ver juntinho? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver juntinho essa reportagem? Olha aí. Um esporte que tem conquistado muitos amazonenses. Esta é a Luta Olímpica. É neste desporto que Daniel Nascimento, de apenas 20 anos, tem ganhado destaque no cenário nacional. O rapaz começou no jiu-jitsu há seis anos, mas foi nesta modalidade esportiva que o jovem se consolidou. Eu vi que era um esporte olímpico e me identifiquei mais da Luta Olímpica e hoje eu estou aí há sete anos tirando a Luta Olímpica. Esta semana, Daniel se ensagrou campeão em uma seletiva no Rio de Janeiro. A vitória o colocou na seleção brasileira na categoria até 57 quilos. O resultado trouxe alegria para Valdeci, que é técnico do lutador. O Daniel é um atleta bastante dedicado aqui nos treinamentos, então ele é um atleta que sempre chegou na seleção brasileira nas categorias de base. Então a gente já sabia, só estava esperando o momento certo para ele assumir a seleção sênior. Então esse momento apareceu, é um garoto que tem, em todas as competições que ele foi internacional, ele trouxe resultado. Então eu acredito que ele tenha um futuro bastante promissor aí dentro da seleção. A próxima etapa para Daniel é o pré-pano americano que vai ser realizado lá na cidade de Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 18 e 23 de abril. Se classificado entre os cinco, ele garante a vaca para o Brasil, mas ainda precisa vencer o campeonato nacional sênior. E Daniel já está otimista para as competições. Agora eu treinar, consertar o erro, ver onde estou errando, me esforçar mais e conseguir classificar minha categoria nesse pan-americano. Vencendo a seletiva nacional, o amazonense está apto para defender o Brasil nos jogos pan-americanos que serão realizados em Lima, no Peru, no segundo semestre deste ano. A todos nós, resta desejar boa sorte ao jovem atleta. Muito boa sorte, né Daniel? De apenas 20 anos, é um exemplo, né? Muitos jovens aí se dedicando ao esporte e ganhando destaque no mundo afora, não é mesmo? A gente vê aí, ó, imagens dele aí. A gente pode observar que ele é um grande atleta mesmo, né? E com certeza vai se destacar e trazer muitos títulos aí para o nosso Amazonas. Tomara, tomara. Já está se destacando aí como muito bem trouxe a reportagem do Valdir Adriano. A dedicação desses jovens é o que mais nos deixa felizes. Sabe por quê, minha gente? Porque nessa época, já de adolescência, já indo aí para a fase adulta, é onde a gente vê a criminalidade crescendo. E graças ao esporte que traz aí, né? Destaca muitas pessoas. As pessoas, elas fazem as escolhas. Está trazendo aí um exemplo como este atleta que traz aí, né? Que quer ir para o mundo afora. Quer ir para o mundo afora e com certeza vai conquistar tudo o que anseia. A gente deseja muito boa sorte para você, viu meu querido? E quando você votar, traz esse resultado aí para a gente. São 5 horas e 51 minutos, 9 minutos para as 6. Olha só, a Receita Federal apreendeu mercadorias ilegais no valor de 50 mil reais e mais de 300 mil reais em drogas ilícitas. Foi durante uma operação no Porto de Manaus. Os detalhes com o repórter Vitor Gouveia. O Serviço de Vigilância e Repressão, Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus realizou uma operação para combater o contrabando e o tráfico de drogas nas agências dos Correios aqui de Manaus. Essa operação, ela resultou na apreensão de 50 mil reais em mercadorias ilegais e mais de 300 mil em drogas ilícitas, anabolizantes e medicamentos que foram encontrados aí como remessas postais. Entre as mercadorias retiradas de circulação pela Receita Federal estão simulacros de arma de fogo, eletrônicos importados, rachixe, maconha do tipo skunk, medicamentos abortivos e anabolizantes. As mercadorias que foram apreendidas, elas passarão por um processo administrativo. Já as drogas, os medicamentos e os anabolizantes, eles vão ser encaminhados ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC. A droga, a maconha do tipo skunk, ela tinha como destino os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Já o rachixe, ele vinha de São Paulo e tinha como destino a cidade de Manaus. As mercadorias ainda vão passar por um processo de investigação para saber de onde vinham e para onde iam. Volto com você aí no estúdio. A gente sabe que a droga, ela circula pelos quatro cantos, principalmente da nossa Amazônia Internacional, ali de Tríplice Fronteira. A gente vê uma grande quantidade aí que foi apreendida, mas a gente sabe que quanto mais apreendida, infelizmente, mais droga aparece. Fazer o que, né, minha gente? Gabriela. Bom, agora vamos falar de coisa boa, a diversidade da culinária brasileira em cantos mais distintos, paladares. Aqui em Manaus, além dos pratos típicos, também é possível encontrar iguarias de outros estados. Veja na reportagem. Olha só essas delícias, todas feitas com milho. As receitas vieram de Goiânia. A dona Ivonete montou uma pamonharia. Ela faleceu há cinco anos e os filhos continuaram a tocar o negócio. E deu certo. Em Goiânia já tem muita pamonha recheada, né, que a gente tem a pamonha com queijo, a pamonha moda goiânia, que tem a linguiçinha no meio, a salgada, né, no caso, com pimentinha. A pamonha com frango catupiry, a pamonha com goiabada. Então, assim, a gente tenta, a gente vê a receptividade do pessoal em relação com esses produtos, né, e a gente tenta fazer o melhor possível e trabalhar com variedades. A pamonha vem da palavra pamonã, que é da língua tupi, e aqui em Manaus faz o maior sucesso. A dona Ivonete trouxe essa receita aí de Goiânia e trouxe aqui pra gente, demonstrando que é possível sim trazer uma iguaria de outro local que faça um sucesso aqui na cidade de Manaus. E olha só, não só fez sucesso, como ela também diversificou. Tem a pamonha recheada com linguiça, tem a pamonha em Romeu e Julieta, ou seja, pra você que gosta doce ou salgado, os dois juntos, então vale a pena conhecer esse tipo de pamonha. E eu também vou experimentar, afinal, eu também quero dar minha nota nessa pamonha daqui. Agora chegou a vez de conhecer um pouco das maravilhas de uma região apaixonada por música e jogo de capoeira. E agora vamos dar um pulinho no Nordeste, vamos mostrar o que é que a Bahia tem. E a Bahia tem a carajé e dos bônus. Esse casal amazonense faz parte de movimentos culturais aqui em Manaus. Eles foram conhecer a Bahia e se apaixonaram pela culinária. Resultado? Resolveram vender as delícias do Nordeste aqui na capital. Começaram nas feiras e agora, depois de dois anos, criaram o Espaço Cultural Minafro Brasil, que une a boa comida baiana à música e capoeira. Eu já amava a culinária baiana e vejo propostas de trabalhar nas feiras. E eu fui, digamos assim, na cara e na coragem para as feiras e só com os elogios, só fez eu me aprofundar mais e mais a cada dia na culinária baiana. A capoeira que nós praticamos aqui, ela tem essa descendência, essa ancestralidade com a capoeira baiana. Então nós trazemos a capoeira angola para o nosso espaço. A Railine faz todo o processo das comidas. O acarajé leva uma massa de feijão fradinho e tem segredos que, é claro, ela não revela. E aí, é só degustar. Patrícia, se deu bem com essa pauta aí, hein? Deu água na boca. Eu vou te falar uma coisa. Não sei quem faz a produção da Patrícia de Paula aí nas ruas, mas o Seis Horas Notícias tem proporcionado muitos momentos intensos e prazerosos para a Patrícia de Paula e para o Daniel Melo aí, né? Nas reportagens. Olha só essa pamonha lá. Não se sabe de onde é exatamente a pamonha, né? Se é do Goiás, se é lá daquela região mais acima do Centro-Oeste. Já esse acarajé aí da Bahia, meu amigo, pelo amor de Deus. A gente não vai comer acarajé às 6 horas da manhã, né? Se bem que estômago não tem hora, né? Não tem relógio, na verdade. Sou suspeita. Sou suspeita. Comerinha? Não sei. A gente pega um pouquinho ali, de repente, né? Porque tem que experimentar, né? Para dar a nota que a Patrícia deu ali, um dezão, né? Muito legal. Olha, eu pedi para a produção marcar a pauta agora de aventura para a Patrícia para pular de um prédio sem andares. Olha, são 5 horas e 58 minutos. Vamos agora ver imagens ao vivo, direto do Bolevar, do nosso Drone Imagens Aéreas. Vamos ver agora como é que está nesse momento. Olha que imagem linda. Olha só, movimentação aí, ó. Está clareando o dia, já indo para as 6 horas. E isso são imagens ao vivo, viu? O Davis Alberto está lá na Avenida Bolevar. Bolevar, trazendo aí essas imagens. A gente está vendo aqui, né, Gabriela? Ainda está uma movimentação aí tranquila, tanto sentido centro-bairro quanto bairro centro. E agora olha só como está linda a nossa Manaus. Essa é a nossa Manaus que a gente gosta de ver, né, Gabi? Muito bonita mesmo. Olha só que imagem, né? Muito linda. Agora a gente quer ver como é que você aí de casa mandou, né, suas fotos de dia. A gente quer ver se você está tomando cafezinho, já se preparando para sair de casa. Olha aí, nossa diretora, quem é? Olha aí, Ana Clara. Olha aí, Ana Clara. Que bebezinha linda. Aí assistindo o 6 horas de notícias junto com a família. Que bacana. Olha aí, Alice, que linda. Muito legal ver esses rostinhos lindos, angelicais, logo pela manhã. Muito bacana. Em seguida vem o Alexandre da Cidade Nova mandando a sua foto. Muito obrigado pela sua audiência, Alexandre. Muito obrigado. Manda um abraço aqui para a Valda, que também está assistindo a gente. Olha aí, o João. Que bacana, João. Valeu. Ana Cristina mandando aqui a sua foto também. Todo mundo acompanhando o 6 horas de notícias nessa manhã de terça-feira. Aqui está só começando. Vamos só passando aí, produção, porque já está acabando aqui o 6 horas de notícias. Nós queremos agradecer a sua audiência. Lembrando que você pode mandar aqui a sua sugestão de matéria. Bota o número aí rapidinho, Ryan, para a gente mostrar aí todo mundo que pode mandar a sua sugestão de pauta. Vamos ao vivo, direto para a Djalma Batista agora. Está aí, dia amanhecendo. A gente trazendo imagens ao vivo, direto da Djalma Batista, para você que está em casa. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Até amanhã. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri